O governo federal deve anunciar um reajuste de 4,5% no preço dos remédios. De acordo com uma projeção da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, esse aumento deve ser confirmado nesta semana e entrar em vigor no dia 1º de abril. O reajuste é feito com base na inflação oficial, que ficou em 4,5% no acumulado de 12 meses. O aumento não é imediato e depende de cada farmácia e da indústria do setor.